Boa tarde Solange, boa tarde Lucas e boa tarde especial a você nosso amigo que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Hoje nós estamos aqui com o Guilherme na região central de São José dos Campos. O Guilherme e diversas outras pessoas de São José dos Campos da região e até do Brasil foram lesados por uma empresa, supostamente lesados por uma empresa chamada Seja Mais. Ela ofertava que essas pessoas fizessem a venda desses produtos, ou seja, através de micro franquias as pessoas faziam investimentos de 500 reais a 10 mil reais e de uma hora para outra a empresa simplesmente fechou, sumiu, lesando todas essas pessoas. Guilherme, me explica o que aconteceu. É, Cristiana, a empresa ela vinha vendendo, vamos dizer, micro franquias, mas aí de repente a empresa que se dizia dona da Cosmetic Valley, uma empresa de São José dos Campos, ela de repente fechou as portas. Ela tinha uma sede na Andromeda no 5 mil, de repente sumiu. E uma fábrica também de São José dos Campos. A fábrica ficava lá na Praça Cariri, lá no Chacras Reunidas e de repente também deixou de ser dona, né? Ela era dona e de repente deixou de ser dona. Ela fechou a fábrica e o escritório há quanto tempo? Na verdade o escritório ela fechou em dezembro do ano passado, 2015, dizendo que ela retornaria em janeiro de 2016, no dia 14. E até hoje ninguém ouviu falar se ela vai abrir mais algum lugar. E a fábrica foi a mesma coisa, ela demitiu todos os funcionários em dezembro e hoje vocês fizeram um boletim de ocorrência, a Polícia Civil está sendo feita em investigação. O inquérito está sendo apurado pelo governo, eles estão levando adiante, já chamaram os ex-donos da empresa, os donos da empresa para fazer a cariação do processo, mas ainda não tivemos nenhum resultado. A gente queria alertar, né? Você que está nos assistindo aí na tela da Band, que muito cuidado com esse tipo de investimento, né? Como essa empresa seja mais. É muito claro que ela lesou diversos consumidores em São José, na região e no país, através de uma pirâmide e algo que precisa ser realmente apurado, não só pela Polícia Civil, mas pelo próprio Ministério Público. Nós iremos sair aqui da casa do Guilherme, vamos até a Polícia Civil, vamos conversar também com o representante do Ministério Público para acompanhar esse caso de perto para que esses consumidores tenham realmente noção do que está acontecendo, tentem reaver o seu dinheiro e também outras pessoas não caiam nesse golpe. E se você também quer justiça, peço que envie o teu e-mail para cristiano, arroba bandivale.com.br.